Um dos suspeitos de participar da morte do sargento reformado da PM, Ronaldo Bispo, no último dia 9 em Itaporanga da Ajuda, morreu em confronto com o COPE na tarde deste domingo. O Alisson Teixeira Rodrigues, de 24 anos, é esse que aparece nas imagens. Segundo a polícia, ele revidou a abordagem. Na tarde de ontem a inteligência conseguiu identificar que um desses autores, o Alisson, eles estavam iniciando uma fuga em um veículo fretado por ele. Nós conseguimos abordar esse veículo que trafegava na BR-235, já chegando no município, cortando o município de Laranjeiras. Durante a abordagem, ele ao perceber que se tratava da polícia, porque nós ligamos os sirenes, ligamos o giroflexo e tudo, identificamos os veículos que se tratava de polícia, ele tentou sair do veículo armado, disparando contra a nossa viatura. Nós revidamos esses disparos, ele foi atingido, porém não resistiu aos ferimentos. O Alisson já tinha mandado de prisão em aberto por roubo. Com ele estava esse revólver. O delegado afirmou que já tem a identificação do segundo envolvido no latrocínio, aquele que realizou os disparos contra o sargento da PM. A identidade dele está sendo mantida em sigilo e o delegado disse que é questão de tempo para localizá-lo. Quem se trata, ele tem seu mandado de prisão já, exarado pelo Poder Judiciário. Nós estamos tentando localizá-lo realmente e quando ele for localizado, ele será pego.